A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fez o homem que tem nele o seu refúgio Prova e verde quão suave é o Senhor Prova e verde quão suave é o Senhor Respeitai o Senhor Deus, seus santos lotos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos empobrecem, passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Prova e verde quão suave é o Senhor Prova e verde quão suave é o Senhor Meus filhos, sente a glória e escutai-me Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus Qual homem que não ama a sua vida Procurando ser feliz todos os dias Prova e verde quão suave é o Senhor 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 Obrigado.